O paulistano corre o risco de novos apagões neste ano, convocadas para esclarecimento pela Fundação Procon. As companhias responsáveis pela energia elétrica na cidade reconheceram que o sistema que falhou ontem opera no limite. Foi um dia de reuniões para tentar entender exatamente o que aconteceu no apagão que deixou 2 milhões e meio de pessoas sem luz na zona sul e oeste de São Paulo. A CETEP, empresa responsável pela distribuição de energia, reconheceu que um dos transformadores superaqueceu, causando o desabastecimento. Ao Procon, a CETEP e a Eletropaulo informaram que o sistema opera próximo do limite e que a situação só deve se normalizar daqui a um ano, quando uma nova subestação deve ser inaugurada. Nós vamos ter que estar monitorando todo esse período de quase um ano aí, que há grandes riscos de novas ocorrências. Nos últimos dois anos, o Procon monitorou 600 ocorrências de perda de energia no estado e puniu a Eletropaulo por duas vezes, com multas que somam 4 milhões e meio de reais. À tarde, as empresas se reuniram com o secretário estadual de energia e acertaram a transferência de geração de 100 megawatts para o sistema que abastece a capital. As empresas também se dispuseram a acelerar as obras para impedir que novos apagões aconteçam no estado. Um novo grupo de geradores para a subestação Bandeirantes, em 10 dias nós teremos isso definido, e antecipar a entrada em funcionamento de um gerador dessa obra que está sendo feita para aliviar. O apagão afetou também o abastecimento de água na cidade. 48 bombas da Sabesp deixaram de operar no sistema Cantareira, que fornece água para 3 milhões e meio de pessoas. Quem se sentiu prejudicado pela falta de luz pode reclamar e exigir reparação. Ele tem o direito a ser ressarcido desse dano, para tanto ele tem o prazo de 90 dias corridos para reclamar, que ele deve relatar a data e hora da ocorrência. Depois a concessionária terá 15 dias corridos para analisar esse pedido e, ao final, para indenizar o consumidor, ela tem 20 dias corridos também para fazer isso. Obrigado.